Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Você partiu para uns, mas fiquei ciente de uma coisa, você se encontra dentro do meu coração, apesar dos pesares. De seu filho que tanto te amou e amará eternamente, mãe abençoai-me onde você estiver presto a sua bênção. De seu filho Orlando J. Orlando Jogador, o traficante de drogas mais procurado pela polícia do Rio, mandou publicar uma declaração de amor para sua mãe, que morreu há um mês, nos classificados do jornal, o dia de domingo passado. Com palavras carinhosas, Jogador deixou de lado a imagem de traficante temido só para mostrar seu sofrimento diante da morte de Antônia. Sem medo de se expor, ele preferiu assinar Orlando J. O traficante aproveitou ainda o dia das mães para distribuir centenas de rosas vermelhas a mulheres do Morro do Alemão, onde foi criado. Caçado por todos os cantos, Jogador não tem paradeiro, vive de favela em favela despistando os policiais. Mas é no Morro do Alemão, onde viveu até se tornar um dos bandidos mais conhecidos da cidade, que Orlando da Conceição encontra amigos de infância e parentes, que lhe oferecem proteção. Ele costuma deixar seu BMW na entrada da favela, possivelmente na garagem da casa de um conhecido, e anda pelo morro cumprimentando a todos. Às vezes, dispenso seguranças. E aí 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 E aí